Se liga nesse truque do WhatsApp para personalizar os seus emojis e transformá-los em figurinhas no iPhone. Comece abrindo uma conversa no mensageiro. Escolha um emoji, toque, segure e arraste o emoji para a conversa. Toque em Editar e, em seguida, no ícone de figura no canto superior da tela. E sobrirá um menu que será possível escolher elementos de outros emojis, memojis ou figurinhas que você já tenha salvo no seu WhatsApp. Ao escolher um elemento, posicione da forma que quiser no seu emoji inicial. Quanto não tenha gostado da escolha, segure e arraste o elemento até o ícone de lixeira no canto superior esquerdo da tela. Vale ressaltar que é possível inclinar, mudar o tamanho e inserir quantos elementos novos você desejar. Você também pode colocar texto e até desenhar na imagem. Ao terminar a edição, basta enviar a sua criação e ela ficará salva na sua aba de figurinhas do WhatsApp. Você também pode editar um emoji como foto. Nesse caso, segure e arraste o emoji escolhido para o centro da conversa. Toque em Editar com a foto e, ao contrário da outra em que o contorno fica totalmente recortado nas figuras, nessa opção ele cria um plano de fundo branco e quadrado com o emoji escolhido no centro. Você poderá cortar e mexer na angulação da foto, inserir elementos, texto e desenho. Porém, todos precisam ser colocados na área interna do quadrado ou serão cortados pelas bordas. Apesar de aparecer a opção HD no menu, eu não consegui fazer isso com os emojis. Assim que a edição estiver completa, toque no ícone de enviar mensagens e pronto. Ele será enviado como uma foto e não ficará salvo na sua aba de stickers. Me conta aqui nos comentários se você já sabia desse truque que, infelizmente, só está disponível para usuários de iPhone. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas para que elas aprendam essa dica.